Salve, salve rapaziada, aqui é o R14 com mais um vídeo de MC5 E vamos tá fazendo uma partidinha, né? Eu vim daqui, né? Peguei aqui mais recompensa, calibrou os pontos, né? Calibrou não, né? Eu dou o calibraismo, né? Eu tô recalibrando aqui O meu zônico aqui, vamos lá Tava jogando aqui o Matinho Antes de gravar Mas vamos lá, vamos lá tentar achar uma partidinha aí Só tem um pró jogando, tem um pró Peguei dois baluates aí, fui contra Contra E ganhei Mas também com a ajuda de um, de um Turquia também, né? Parceiro aí, Turquia Turquia, é... da Turquia Ele entrou aí E a gente conseguiu, né? Aí, ó Vamos lá, né? Ah, caralho Eu esqueci, família, de... de colocar o... Como é que se diz Ai, eu esqueci Ah, botar no modo avião Cadê esse cara, mano? Cargo, reach the checkpoint Rapaz, esse daqui é uma desgraça, mano Porra Cargo, stop Activating drone Moving the cargo Cargo, reach the checkpoint Tem que ser bastante rápido e eficaz, família Pra... pra matar com um tiro assim Cargo, close to the destination Ser rápido e eficaz, mano Porque... é... Só tem pro aí jogando Sorte que... Tava eu e ele, né? Mas só que aí agora caiu um pro aí na minha... na minha equipe aí, né? Cargo, ready? Tava eu e ele, né? Tá eu e ele vem aqui, né? Okay, olha lá E aí... É... They're moving the cargo a família porra ele tá com a porra do núcleo de carga ali mano porra esse núcleo de carga é foda mano tem que dar bastante tiro no candom olha isso, você viu a minha mira no cambo dele meu irmão olha isso, não morre não mano núcleo de carga porra meu irmão parece foda filho o que é isso? Ai, caralho, já tava me atirando Hum, puxou Puxou essa classe aí, né, cara Comandei Só pela ativação das habilidades Hum, puxou o comandei Fazer o que, né É, e vitória, né, família É isso aí, vou deixar o vídeo por aqui, né, família Que o meu internet, seu fim de aí, não tá nem Tá muito bom Tá uma porcaria Tocando piadas de porra, mano Uma atrás da outra É isso aí, família Vai, meu Deus Fui E até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau